Música Cadê a ganinha bandora? Pega a ganinha bandora Pega a safada ganinha Cadê a ganinha bandora? Cadê a ganinha? Pega a ganinha bandora Cadê a ganinha bandora? Cadê a ganinha bandora? Cadê a ganinha bandora? Cadê a ganinha? É Cadê a ganinha? Pega ela Cadê a ganinha bandora? Cadê a ganinha? Cadê a ganinha? Cadê a ganinha? Eu vou ficar um pouco de medo Eu vou atacar você de qualquer maneira Eu vou atacar você de qualquer maneira A minha garimba agora A minha garimba agora A minha garimba agora A minha garimba agora Tchau, tchau.